Música Indicações, debates, denúncias e atos de instalação da bancada evangélica marcaram a sessão desta quarta-feira na Assembleia Legislativa. Os deputados aproveitaram o encontro para colocar a pauta em dia. A reportagem é de Gislane Vidal. Com a proibição de músicas e poemas na tribuna da Aleac, o dia de sessões hoje foi de indicações, debates e denúncias. Uma das indicações apresentadas foi do deputado Edvaldo Souza, que apontou a necessidade da instalação de agência bancária do Banco do Brasil na região da Baixada do Sol, onde mais de 60 mil pessoas ainda não dispõem desse tipo de serviço. Eu acho que o Banco do Brasil, se houver boa vontade por parte da superintendência, pode muito bem instalar essa agência, que vai beneficiar principalmente quem mora na periferia da cidade, no caso pessoal da Baixada do Sol. Em seguida, o deputado Eber Machado provocou a Secretaria de Segurança Pública. O parlamentar quer explicações sobre 14 mil e 500 reais que teriam desaparecidos do carro de uma vítima de acidente e que estaria sob responsabilidade de uma delegacia de polícia. Isso é inadmissível. Um setor que é criado para defender a população. Desaparecimento de 14 mil reais é a volta de prática. Isso aqui é sério, isso aqui é grave. A última pauta hoje na ALEAC foi do ato de lançamento oficial da Frente Parlamentar Evangelico Cristã. A Casa de Leis convidou pastores à sessão que inaugurou a FPSC. O autor da proposta, deputado Jonas Lima, discursou agradecendo a presença dos líderes e reforçou o compromisso da bancada evangélica em participar ativamente de políticas públicas voltadas às causas cristãs. Obrigado.